Sextou pra mim, e aí sextou pra você? Hoje é sexta-feira, eu vou usar com vocês o creme seda, esse aqui é o Juntinhos da Tiana, que é o Crespos Encantados E aí minha gente, tudo bem com vocês? Empolgação a mil aqui, hoje não é o melhor dia pra poder testar produto porque o tempo tá dublado A semana toda choveu aqui em Belo Horizonte, porém, é isso, é o que temos, então a gente vai trabalhar com o que tem Vou rapidamente fazer aquela divisão básica pra poder aplicar com vocês a coisinha aqui, porque eu estou assim, naquele esqueminha ansiosa pra poder aplicar e ver o resultado Divisão pronta pra poder aplicar o creme da Tiana, que promete hidratação e brilho para os crespinhos O meu cabelo, ele é cacheado do tipo 3C com 3B, porém, ele é um cabelo que é muito seco E na maior parte das vezes, ele se dá muito bem com cremes que tem a indicação para cabelos crespos Bom, vamos lá aqui conhecer então a textura dele? Olha só, ele é um creme que ele não escoeda facilmente, vocês podem ver aqui, ó, tá começando a cair Quer dizer, ele é um de médio pra mais grossinho, gostei bastante disso e foi por isso que eu animei em testar hoje, mesmo sendo um dia mais nublado Tem muita luz aqui, tá meio ruim pra poder ver Assim eu acho que, é, tô tentando aqui, gente Tem muita luz aqui Eu troquei a lâmpada aqui do meu banheiro, coloquei duas de 75 ou 100, não sei Ó, não tem efeito puxentinho Ele tem uma fragrância que é mais docinha Mas eu não achei uma fragrância injulativa, achei uma fragrância gostosa O cabelo tá aqui no ponto de úmido, sem estar pingando o produto Produto não, água na verdade A aplicação é aquela basicona, sempre no cabelo todinho, da raiz até as pontas Lembrando que eu não deixo o creme encostar no couro cabeludo Então eu sempre aplico aqui, espalho bem, que isso é importante Ainda mais quem tem cabelo seco, para que toda mexinha receba produto O que eu acho da aplicação até o momento? A aplicação gostosa Não sinto ela muito emoliente Não sinto ela muito emoliente, mas sinto ela muito gostosa Deu uma leve espumadinha, mas pra mim isso aqui não age mais Já vou até aplicar aqui do outro lado Também aqui eu acho que separei um pouquinho a mais de cabelo Mas isso aí não interfere em relação ao resultado final Então eu vou deixar aqui, descansando um pouquinho Venho pra cá, divido no meio e faço a minha básica fitagem Aí eu sempre vou pegando o produto ao longo do período Lembrando que esse creme aqui, ele é low pool Não contém derivados do petróleo e não contém petrolato Ele é um low pool Eu vi que o amarelinho, ele contém a parafina líquida Esse aqui não contém nenhum tipo de derivado do petróleo Em termos de composição, ele contém o óleo de marula Que eu confesso que eu não vi ainda em nenhum produto que eu já usei Também contém o óleo de coco, contém manteiga de karité E pra quem for alérgico, atenção, porque contém parabenos E se você não deu o joinha nesse vídeo Já aproveita o embalo, deixa aqui o joinha Quando você dá o joinha, você ajuda o meu canal a crescer E a enviar este vídeo para mais pessoas Então, dê o joinha, ele é muito importante E me conta bem aqui embaixo Se você já usou algum dos produtos da linha Seda Juntinhos Que é pra criança, quero muito saber Vamos lá, que curtir essa finalização E daqui a pouquinho eu falo mais com vocês O finalzinho tá uma correria aqui, gente Porque eu preciso sair de casa Já tô assim, basicamente, em cima da hora Porque senão o trânsito fica muito pesado Então o que eu prometi falar com vocês agora há pouco Depois que eu finalizar, não vai ter como Porque senão eu chego atrás do meu trabalho Então ó, aqui tá o cabelo, após finalizar E agora vocês vão ver ele seco De volta com o cabelo seco E imagine aquela situação que você acabou de deitar a sua cabeça Em um travesseiro bem macio Que a cabeça afundou no travesseiro É o que eu sinto em meu cabelo Um toque extremamente macio Eu posso dormir aqui sem travesseiro Porque isso aqui ó, já vai me aconchegar bastante Do tanto que ele está assim gostoso Como eu queria poder pegar a mão de vocês Pra poder sentir o toque do meu cabelo Como que ele tá assim macio, gostoso Uma sensação assim maravilhosa E de fato esse crime cumpre muito bem o que ele promete Que é uma hidratação e também brilho Você percebe a tração na saúde do cabelo, no toque O brilho, reparem bem nisso aqui Hoje, hoje ainda é dia atual Não é day after E geralmente eu não sou muito fã do meu cabelo no dia atual Porque ele fica um pouquinho estranho Ele demora a chegar no lugar, sabe? Olhem como o cabelo está Parece que eu estou no day after Quanto mais eu mexo aqui Mais eu vou ganhar um pouquinho de volume aqui na raiz Que é o que eu gosto aqui Um pouquinho mais assim ó Não gosto, ele é muito volumoso Mas sou fã disso aqui Tem algum desnível O que é normal Porque tem partes que meu cabelo Ele encolhe mais Como aqui ó Parece que tem um buraco aqui Mas é porque eu consigo depois Ajeitar esse equilíbrio aqui do caixinho Com uma chuchinha Que eu faço um coque aqui em cima E ele vai e se encaixa Mas isso aqui daqui a pouquinho Eu consigo ajeitar aqui Porque nesse pedacinho ele encolhe mais Esse aqui não é erro de corte não Deixa eu virar aqui de costas Olhem só aqui como que ele está Estão vendo aqui o desenho do cabelo? Aqui, atrás Deve ter um buraquinho aqui Por conta do encolhimento O que é comum no dia atual E depois ele vai chegando no lugar Eu estou simplesmente apaixonada por esse produto Apaixonada Detalhe que quando eu saí daqui de casa Eu fui trabalhar Aí cheguei na escola É incrível a quantidade de pessoas Que comentou com relação A fragrância do produto Cássia, que cheiro é esse? Me recordou bastante Quando eu estava na faculdade E eu usava o Seda Ceramidas Que também assim Quando você passava As pessoas já sabiam Que você estava usando o Ceramidas Esse aqui como é novo Então as pessoas não tem ainda Aquela lembrança olfativa do produto E deixa eu pegar ele aqui Opa, voltei Nossa, ele tem um cheirinho de fato Que é muito gostoso No começo eu falei que ele é assim Ele é meio docinho É um pouquinho mais infantil Mas, gente É um cheirinho que é muito bom Muito bom Talvez quem for um pouco sensível Pode ser um pouquinho complicado Eu não sou sensível Esse aqui, ele é um docinho Que ele não é injulativo, sabe? Não é muito chiclete Não é... Tem aquele... Egel Gold Do Boticário Que eu não gosto do cheiro dele Que ele é muito melado Esse aqui Não tem nada a ver Nada a ver Estou comentando assim Fragrâncias Ele é docinho Mas é um cheiro que é muito bom Muito bom mesmo Gostei demais Da fragrância Gostei bastante Do toque do cabelo Gostei do brilho Gostei de tudo É, aliás É aquele esquema, né, gente? Parece que a Seda Ela adivinha O que o meu cabelo precisa Eu me dou muito bem com Seda Eu dou sorte demais com Seda Eu não me recordo agora Se por acaso a Nicole Ele gostou mais Foi desse aqui Ou do amarelinho Eu tô até pensando De repente Em usar o amarelinho Mas do amarelinho Eu sei que ele é proibido Para quem faz o low pool Eu não sigo a risca Atualmente O low pool Mas de repente Eu posso usar Se vocês quiserem Que eu teste o amarelinho Então me contem Aqui nos comentários Eu comprei ele Aqui em Belo Horizonte Na lojas rede E eu paguei nele Acho que foi uns 8,59 E não foi 9 reais Não foi 9 reais É um crime barato Até lembro de fato O Ceramidas, né? É a mesma embalagem É o mesmo tom Rosinha e tal Né? Deu uma nostalgia agora Gente, me conta aqui Gostaram do cabelo? Eu tô simplesmente apaixonada Simplesmente assim Estou apaixonada Faz dó Tá chovendo Faz dó Porque assim Quando eu saí daqui Tinha estiado, né? Aí Até abriu o tempo Deu um leve solzinho Assim, quanta pouca E Eu que dirijo O que que eu faço? Quando tá assim Um tempo bacana Se eu saio de casa Com o cabelo molhado Eu abro os vidros E deixo ventar Porque dirigindo O vento vai E seca meu cabelo E fica bem fácil Então É por isso que eu não usei secador Hoje Gente, é isso Esse vídeo de hoje Espero muito que vocês gostem Se você não deu joinha Aproveite o embalo Eita Deixa aqui o joinha E é isso Um beijão Todo mundo com Deus Até o próximo vídeo